Olá galerinha! Bom, hoje estou aqui mais uma vez nesse lindo corpula divo maravilhoso que eu amo de paixão. Se você não viu o vídeo, a gente dormindo no Pula Pula vai estar aqui em cima nos cards e o link na descrição do vídeo. E hoje já viemos para os incríveis pulos! Na verdade, os incríveis cambalhantes. Porque eu aprendi hoje a fazer cambalhantes. Então galerinha, se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando o seu like. Se inscreva no meu canal para você não ser inscrito. E também não se esqueça de ativar a notificação para não perder nenhuma modificação. Então bora lá! Vai! Duda vai tentar, hein? Hã? Quanto deve ser o Pula Pula? De 200 reais que eu vou fazer! Boa! Uhuuu! A nova da evolução! Muito bem! Olha! Pegou uma perda! Essa manobra que eu vou morar agora no mercado! Vem com Pula Pula! Uhuuu! Uhuuu! Maravilhoso! Só que não! Eu vou assim! Terceiro! Aeee! Só que desce pelo... Não desce pulando assim não! Assim ó! Tá! Deixa eu tentar também! Vai! Aí vai você depois dele! Eita! 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 Vai no meu! Vai no meu! Vai no meu! Vai no meu! Eita! Eita! Tu viu que nem uma garifota! Cuidado! Cuidado! Eita! 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 Tinha que ser um pouquinho maior só. Na minha vida eu vou fazer isso. Vai, eu recei a mão! O que foi isso? Feio. Tu não viu? Não vi. Como encontramos, vem muito mais medeiro. Uou! É tu? Vai ficar em pé. Eu sou o que é para a família. Agora eu vou fazer o que é para a família. Boa! Duas! É essa. É essa é a cabeça isso. Boa! Vai! Ela se amou, ela se amou. Ela se amou muito difícil. Não é mesmo! Vai, irmão! Oh! Tá indo ao outro já! Fiquei assim! Vou começar agora com a sequência. Valeu! 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 Sensacional! Viu a velocidade? Foi tão rápido que ficou em câmera lenta para a gente, você acredita? Valeu! Tá indo ao outro já. Valeu! Fala não, tchau. Tchau, tchau! Oh! Oh, Lula, eu tenho que ter a mão! Você é conseguido isso, minha mão? Não, não, não. Mas eu não tenho que ser assim. Entende, Cére? Eu vou tentar, senhor, tá? Tá. Você não pode ir. Opa, você vai. Eu volto com a mão. Meu Deus! Meia fundir uma ideia. Vem, 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 vem. Não, não, não. Agora eu. Nossa! Uh! Eu achei que você ia voltar. Não volta, não, gente. Vê se tá com o espaço aí também. Uh! Já foi no meio, já? Eu tenho lá na frente. Cuidado só com a descida, tá, filha? Tô achando bastante tensão. Como eu dei muito impulso, eu acabei batendo o meu pé dentro um pouquinho ali. Calma aí, Ju, vai dentro aqui. Eu fui! Cabinho! Menos... Quase. Tá bom, vai. Out! Tá bom, Fábio. Uaaaah! Não foi. Foi sim! Vai, quem era você? É mim! É você! É você! Calma aí! Olha o reflete! É você! É você! É você! Eu acho uma coragem! Ah, Pestinho! 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 Esse é o pulo sem criatividade! Todo mundo junto agora! Todo mundo junto! Deu! Pestinho! Pestinho! Só que não dá pra cair em pé, porque é muito apertado! Gente, acho que vocês entornaram com o clube lá! Goal! Vai, Perú! Isso! Que eu dava pra nelecer! De novo? Não, pode ir lá, vai. Meu Deus! Agora eu! Eu, hein? Deixa isso aí! Pode! Cara, ele voa! Ele voa, né? Eu não tô nem tampando forte! Neco, vou pular forte agora! Vai! Quase cai em pé! Pegou só a senha! Pegou só a senha! A última! Vai! Vai! Nossa, caramba! Para! Você carregou o especial! Caralho! Vamos lá! Temos de novo! Arrasou! Eduarda! Não esperava você fazer isso! Caralho! Caralho! Tira! Caralho! Vai lá, Fabinho! Aprendi com papai! E eu achei da Duda muito melhor! Vai lá, Duda faz de novo! Nem comparação! Então, o Duda ganhou! Vai ser a mão, Duda! Ser a mão, não sei! Certo! Então, galerinha! Esse foi o vídeo! Espero que tenham gostado! Se deixaram, deixem seu like! Se inscrevam no canal de tchau! Ah! Também nas redes sociais, ficam no vídeo do vídeo! E na descrição do vídeo! Super beijo para todos vocês que me assistem! Tchau, tchau! Uh! Duda! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se você não é inscrito no canal, clique na foto para se inscrever! E para assistir outros vídeos super legais, clique na miniatura!